Se é de verdade amor, pra que esperar? Mas se é verdadeiro flor, não vá voltar atrás de um sentimento assim Eu nunca vi e não vou ver jamais Deixa de volver e vem viver essa paixão Eu juro que vai ser perfeito, é só me dar a mão Eu quero te fazer feliz, eu sei que você vai ver Vamos sair da solidão, cê tá esperando ter esse coração Eu quero te amar, eu quero ser de seu calor E te abraçar, eu faço o que preciso for Então vem cá, a vida vai ter mais sabor Apenas eu, você e o nosso amor Deixa de volver e vem viver essa paixão Eu juro que vai ser perfeito, é só me dar a mão Eu quero te fazer feliz, eu sei que você vai ver Vamos sair da solidão, cê tá esperando ter Péssima Santa Fé Eu quero te amar, eu quero ser de seu calor E te abraçar, eu faço o que preciso for Então vem cá, a vida vai ter mais sabor Apenas eu, você e o nosso amor Apenas eu, você e o nosso amor Eu quero te amar, eu quero ser de seu calor Eu quero te abraçar, eu faço o que preciso for Então vem cá, a vida vai ter mais sabor Apenas eu, você e o nosso amor Apenas eu, você e o nosso amor